Lucas capítulo 19, verso 2 Havia ali um homem chamado Zaqueu Que era chefe dos publicanos e rico Publicano eram os caras que colecionavam impostos E ele, aparentemente, era muito bom no trabalho dele Porque ele era um dos chefes dos publicanos Ele era tipo um chefe no departamento de impostos Naquela época Então ele era um homem bem sucedido E ele era um homem muito rico Mas o coração dele queimava Porque este procurava ver quem era Jesus Porém não o podia conseguir por causa da multidão Porque era de baixa estatura Era um baixinho Mas um baixinho rico Baixinho influente Mas este cara queria ver Jesus Eu quero ver Jesus Eu quero ter uma experiência com Jesus Mas sabe Esse cara tinha paixão Esse cara tinha fome Então a Bíblia fala que ele chegou lá Tudo vestido, né Os vestidos chiques daquela época Mas ele deixou todo o orgulho ao lado Ele subiu numa árvore, gente Ele subiu numa árvore Para ver Eu vou ver Jesus Imagina Sabe O que esse cara tem? Está aqui De ter no gravato Subindo uma árvore O que esse cara tem? Mas sabe O desejo dele De receber de Jesus Era muito mais forte Do que O medo Do que as pessoas iriam pensar dele Vamos lá Alguém Se tivéssemos mais pessoas assim na igreja Eu te garanto Nós teríamos uma fé de Deus Que não podia ser parado Porque eu quero Jesus Minha reputação Não é tão importante para mim Como é meu desejo De receber Um toque de Deus Sabe o que é interessante? Jesus falou Ei cara Eu quero ir Eu quero ficar na sua casa hoje Ele Sabe a fome dele Paixão dele Tocou uma coisa de Jesus E todas as pessoas Que estavam lá Ao redor A Bíblia fala Que algumas pessoas Ficaram chateadas Nossa Tanto tempo Eu estou nessa igreja Tanto tempo Eu estou seguindo Jesus Tanto Nem eu estou seguindo ele Por seis meses Nem uma vez Ele me chamou Para a casa dele Nem uma vez Ele veio para me visitar Na minha casa E esse cara Que vem uma vez E Jesus Está indo para a casa dele Ficar na casa dele Isso não é justo Espírito religioso O espírito religioso Fica com inveja Daquilo que Deus Está fazendo Porque O que tocou ele O que tocou Jesus Com esse homem Foi a sua fome Sua paixão Isso chamou a atenção De Jesus Então ele não estava Nem aí Se as pessoas Ficam chateadas Nem nada Eu vou com Jesus Eu vou receber O meu toque Os religiosos As outras pessoas Podem ficar Chateadas Mas Eu vou receber O meu toque Problema deles Problema dos religiosos É dos religiosos Pessoas com paixão Fazam no que Pessoas comuns Nunca fariam Vamos lá Alguém Eu estou querendo Ajudar vocês Hoje Com quase 60 anos De idade Eu tenho aprendido Umas coisas Ao longo do caminho Paixão Não tem a ver Com Idade Tem pessoas Jovens Que não tem paixão Tem pessoas Velhas Ainda queimando Vamos lá Alguém Será que alguém Quer queimar Eu estou querendo Ajudar vocês Ensinar um princípio Para vocês Hoje Sabe Alguém vai queimar E alguém Jesus vai vir Na sua casa Para visitar Qual é o requisito? Paixão Fome Porque como eu falei Pessoas com paixão Fazem o que Pessoas comuns Nunca fariam No mundo Natural Pessoas Bem sucedidas Fazem coisas Que pessoas Mal sucedidas Não fariam É a mesma É a mesma coisa No espírito Pessoas espirituais Sabe Aqueles que Que estão Cheios De unção Cheios De uma conexão Com Deus É porque Eles fazem Coisas Que as outras Pessoas Não fazem Vamos lá Alguém Diga Amém Diga Eu quero Eu estou Ensinando Você Hoje Um princípio Que você pode Levar Pelo resto Da vida São coisas As pessoas Que queimam Por Jesus As pessoas Que queimam A unção De Deus As pessoas Sabem que tem Jesus Visitando Na sua casa São pessoas Que fazem Coisas Que outras Pessoas Não fazem Vamos lá Alguém Aleluia